E fala galera, beleza? Voltou na área e dessa vez trazendo mais vídeo pra vocês, continuando aqui o nosso Midnight Club 2. No vídeo de hoje, mano, a gente vai correr contra o Kenichi, velho. Só tem ele por enquanto, né mano? Então a gente vai fazer a corridinha contra ele. Falei pra vocês que a gente ia fazer só ele hoje, então... Bora lá? Vamos buscá-lo, ele tá meio longe, né velho? O cara tá tipo do outro lado da cidade, mano. E eu tô muito feliz mesmo, mano. Vocês estão comentando pra caramba na série aí, velho. Isso me deixa muito feliz. Vê que vocês estão gostando. E mano, é isso, velho. É isso, mano. Errei a entrada aqui, vamos lá. Pô, mas aí é osso, né? Passar uma lombada ali. Show de bola. Nossa, velho. Olha o carro desse cara, mano. Aqui acabou, né? Aqui eu já sei que eu vou sofrer, né? Ô, Katsu. Katsu. Mano, ele não tá acelerando não, tá? Eu costumo falar que eu não tô acelerando, mas é ele que não tá acelerando não, velho. O carro dele é muito rápido, mano. E ele... Ele tá muito devagarzinho. Ô, ô, ô. Que isso, velho. O cara é maluco, velho. Dá um 10 aí, Knit, por favor. Dá um 10 aí, Knit, por favor. Não, calma lá, né, também. Desculpa. Licença. Passar em cima do canudo gigante aqui. Cara, o maluco não gosta de Tóquio, não, viu? Porque o que ele tá destruindo a cidade aqui é brincadeira. Beleza. Sai, sai. Aqui tá o estádio. Não, ele não precisa ser violento, cara. O que que tá acontecendo com esses caras, velho? Ele mandou cagar, hein? Vocês viram? Vai cagar. O cara mandou os outros cagar, mano. O cara é maluco, velho. É aí, meu champers. Vamos logo, mano. Vamos chegar no rolê aí, pô. É aqui, né? Beleza. Bora lá, então. Mano, o que esse cara tá com pinta de chefão é brincadeira, né? Bora lá, né? Você que manda, meu chapa. Ah, mano. Vocês me deram uma dica muito foda, mano. Que quando... Eu caguei, né? A dica é... Quando eu tiver... A bolinha... Com um circulozinho branco significa que tá ou em cima ou embaixo, mano. Achei isso animal, velho. Obrigado mesmo aí pela dica que vocês deram. Porque isso facilita, mano, muito. Vocês não estão entendendo. Que porra é essa? Que é isso? Olha o carro sabão aí já começando a sacanagem. Pra não falar outra palavra, né? E vocês saem um minutinho. A tropa aqui da Zé, o Diablo aqui, tá sinistra, hein? Mano, eu vou por cima da ponte. Foda-se. Vou, vou por aqui. Não vou, não vou, né? Não, vou, vou sim, vou sim. Foda-se. Antes que não dá. Aí, ó. Aí, ó. Não vi a marquinha amarela. A marquinha branca, pô. Tá vendo, galera? Tá vendo? Não prestei atenção no contorno, mano. Na avenida do contorno aí, ó. Avenida do contorno que tá sempre presente aí nos jogos do banco imobiliário. Que você comprar, claro. Né? Pagar é o aluguel. Puta, que pariu, hein, mano? O negócio tá embaçado, brother. De verdade. Vambora, vambora. Olha lá, olha lá. A tropa do Pula Pula aí, ó. Mano, é bom pra eu ter pegado uma noção da pista também, né, velho? Porque... Vou seguir esse cara aqui, velho. Ele tá com uma cara de que tá fazendo o melhor caminho. Não, eu posso facilmente fazer isso. Mas não tava, né? Simplesmente... Beleza. Não sei se é um minutinho aí, ô bunda mole. É fudido, né? Vou cair na água. Cai na água, mano. Voltei o carro pra lavar. Bora lá. Vamos lá. Gol. Dá licença e saiu um minutinho, o canudão. Meu amigo do céu, cara. Pô, esse carro aqui é inimigo do contato, né? Qualquer coisa, a gente testa a Lancer, velho. Vamos testar a Lancer uma vez, mano? Não, o que que eu fiz, mano? Ô, Katz, apertei o botão errado, ô caralho. Tá. Eu volto quando estiver na corrida. Beleza, voltamos aqui agora com o nosso carro. Com a Evo. Mano, eu fui trocar o carro, velho. Apertei pra voltar pro modo livre, velho. Uma loucura. Eu vou falar pra vocês que eu gostei, tá? Do que eu vi aqui, do pouco que eu vi. Gostei, acho que o carro pode ser 4x4, ele é mais... Mais fixo, velho. Tá ligado? Ele não sai tanto, então... Sei lá. Por enquanto, gostei do que consegui sentir do carro, velho. Ah lá, ele não vira com tanta facilidade, então... E ele fica, tipo, mano, muito na bota dos caras, certinho. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Por que o cara entrou na ponte, velho? Tá, aqui eu caguei a corrida, né? Mas o carro é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Gostei do que eu vi. Vocês viram que a gente não ficou muito pra trás, não. Então... Isso. Só aumenta a ideia de que o carro é bom. O carro não capota com tanta facilidade, né? Então, deixou melhor ainda. Bora, 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 filho. Bora, filho. Isso. A porradinha da felicidade, meu irmão. Sai, sai, vagabundo. Sai, porra. Olha, mano. Esses caras são muito safados, mano. Eu não faço ideia, de verdade, por onde eles foram, mano. Sai. Aqui eu caguei a corrida. Não esqueci que tinha que virar, né? Mas vamos lá, vamos lá. Sem neurose, sem caô. Puta, que pariu, meu irmão. Fica muito difícil. Os caras ficam fechando, velho. Eu tava vendo que falaram que o... O Vibri comemorou como se fosse... Pô, a vitória da vida, mano. Inexplicável, né? Esse jogo aqui é a vitória da vida, né, velho? Tipo assim, se você zera esse jogo, meu irmão, você chegou no seu limite. Tá ligado? Você chegou no seu limite, mano. Não tenho, né? Tenho outra explicação, cara. Você superou todos os obstáculos. Você provou pro mundo que você, mano, você pode passar na psicotécnica, tá ligado? De direção, tranquilo. Se você não matou ninguém jogando Midnight Club, velho. Fica tranquilo, tá tudo certo com você, tá ligado? É isso. Porque, mano... Esse jogo aqui testa paciência, raiva, púria do ser humano é uma coisa de maluco, mano. Não diria meu amigo Menesca? Coisa de maluco. Bora. Mano, os caras foram parar em cima... Caralho, o carro é muito potente, o carro deles, mano. Não é brincadeira, não. Porque o cara foi parar em cima da rodovia, velho. Aí, aqui, lembra, galera, que eles não entram no túnel. Que vai por cima. Ai, velho. Tá. Eu precisava saber como... Tem a referência de onde vira, né, mano? Eu... Eu... Ai, mano. Sério, velho. Vai ficar virando toda hora pra fazer rodar, cara? O bagulho é pra direita, o cara virando pra esquerda, cara. Coisa de maluco, mano. Vamos, carro. A gente tá pelo detalhe de vencer essa daqui, tá? Pra quem desacreditou, achou que a gente não ia conseguir... Ia passar mil e uma dificuldade. Mano, tá... Tá pelo detalhe, viu, velho? Eu vou te matar, se você fizer isso de novo. Bora. Sai, vagabundo. Foi tua corrida aí, meu compadre. Vambora. Entrar no bequinho aqui da felicidade. Bora, bora. Segura, segura. Ai, meu Deus. Vambora. Mano, o que eu achei... Que eu ia meter o carro no muro é uma brincadeira. Na verdade, no muro não. Achei que eu ia parar na água, né? Excuse me. Não! Não! Ah, não! Ah, não, velho. Tô da hora, mano. Tô da hora, esse caminhãozinho vagabundo me fechando, velho. Vambora, vambora. Passamos pelo detalhe, velho. Passamos pelo detalhe. Dá licença aí, seus merdinha. Não quer porra nenhuma, dá licença. Ela falando quero. Quero o quê, mano? Quero, velho. Só quer sair da frente aí pra eu ganhar a corrida. Pô, vou falar na moralzinha que essa aqui a gente abriu... Uma certa vantajola aí. Mas vocês sabem que no Midnight, aqui, pelo menos no 2, vantagem não quer dizer nada, né? Ainda deixei isso mais do que claro pra vocês. Já provei pra vocês que vantagem desse jogo não é nothing, né? Não, carro, cara! Óbvio, né? Fall on the water, fall on the water. Caiu na água, meu parceiro. Ah, porra, tá de sacanagem que ia travar, né? Nunca chego aqui na liderança com essa folga. Aí quando eu chego, o jogo fala, não, peraí, tá errado. Hoje não. Virou. Porra, velho! Não, vai! Vai tirando o nóis! Ganhamos com autoridade, meu parceiro! Falei! Esse americano tem guia. Talvez, em vez de roubar ele fora, eu deveria colocá-lo para o trabalho. Vamos ver como você vai lidar com esse jogo. Então, vamos falar de negócio. Tá, beleza. E agora? O que que é isso aqui? Não tem nenhum checkpoint, mano. Help get Gina out of trouble. Pay back her debt to Kinti. Puta que pariu. O que eu tenho que fazer? Deu, derrotar os caras? Ô, virei a polícia, mano! Eu sou polícia, velho! É só encostar, velho? Jura? É só fazer isso? Nossa, velho! Eu sou a polícia, meu irmão! Eu sou a lei agora, porra! Nossa, que da hora, velho! Virar polícia, velho! Que muito massa, mano! Ó, esse merda aí já era. Daqui a pouco eu pego ele. Tem que pegar aqueles lá da frente. Os caras abrindo muito. Vamos lá, vamos buscar! Nhao! Vou buscar, hein! Ah, eu joguei Zipin Dogs, irmão! Tá tirando? Zerê Zipin Dogs aqui no canal. Você tá de brincadeira? Que eu não vou conseguir buscar esses caras. Então, mas a coelha tem que ser infinita, né? Ah, não é, né? Eu tenho um minuto pra buscar... Olha, esses seis carros, velho. Não tem como dar restart nisso aqui? Um já foi. Mano, precisa nem dar porradão, cara. É só encostar. Tem três ali atrás. Eu sei que tem três, mano. Mas eu vou tentar pegar esses aqui da frente que eles estão mais rápidos, né? E abrindo mais distância. O jogo podia dar um boninho de tempo, né, mano? Conforme você vai batendo no carro dos caras, né? Sai, caminhão do caralho! Já ia capotar de novo, mano. Beleza. Mano, a polícia tem quatro nitros, mano. Quatro. Deixa eu buscar aquele lá. Nossa, velho! Vamos, carro! Vamos, carro! Ah, aqui já não deu. Aqui já não deu, porque eu tenho que pegar o cara da liderança. Nossa, aqui já foi bom pra caramba, velho. Já pegamos três. Nham! Sai! Nham! Nham! Não, cara! Porra, velho! Até quando eu tô indo... Faltam três carros, velho. Eu não consigo chegar neles nunca, velho. Eu tenho que decorar o caminho, mano. Que eu consigo comer esses caras pela frente, velho. Aqui, ó. Tipo aqui, assim, ó. Tá ligado? Excuse me, sir. Excuse me. Falta só você, meu amigo. Bum! Porra, tá de sacanagem? Aqui, mano. Falei, porra. Ah, meu irmão, ô. É, acho que é a corridola final, hein, velho. É a corridola final. Eu contra ele. Ele contra eu. Ih, cara! Na chuva, mano. Ué, mas não era você e eu, mano. Agora virou 35, cara. Você falou apenas você e eu, velho. Aí, do nada, pum. Toma aí. Nossa, velho. Bom, tá bom. Pera aí. Vamos fazer direitinho. O Guarum de novo. É uma loucura isso aqui também, né? Beleza. Beleza. Deixa os caras indo no Nitrox aí. Eu vou na moralzinha aqui, mano. Tá escorregadinha a pista. Porra, esse carro aqui é muito bom, tá? Por isso que a gente tava sofrendo mesmo naquele dia da chuva lá. Mas a gente tava sofrendo. Porque o handling desse carro é um absurdo, pô. Mano, eu esqueci desse bagulho, velho. Olha lá a corrida da meia hora aí, ó. É, mano. Vocês não botam fé, né? Será que eu acho que é zoeira minha quando eu falo que a corrida demora meia hora, velho? Por causa da corrida. É tanto o restart, né, mano? Nossa, velho. Mas o problema não é o restart, né, mano? O problema é o carro, né? Não é o meu carro, né? É o carro dos pedestres, né? Tudo bom, amigo? Quando quiser deixar eu passar, eu agradeço, viu? Show de bola. Ai, mano. Sério, velho. Aí, agora zaralhou de meio, pô. Se antes era só um quadrado, agora virou granuladão. Poxa, é que o granuladão às vezes parece ser melhor do que... Ou não também, né? Não sei. Não sei até que ponto eu estou maluco. Ai, meu Deus do céu. Não tem nem como eu falar que a culpa é do pedestre, né, mano? Eu te joguei pra cima do pedestre, pô. Não, cara. Porra. Nossa, mas que confusão essa corrida aqui, né? Toca inteiro também, saiu de carro, pô. Brincadeira. Cidade toda aí. Bacana, viu, caminhão? Tamo junto. Caralho, cara. É muito azar, cara. É muito azar, mano. Eu entrei e dei de frente com o carretinho, cara. Vambora. Tem que pegar do outro lado, né? Tem muito o que fazer. Vambora. Mas assim, de papo, de bro, eu não vou desanimar, não, velho. Porque... Apesar do cara estar lá na frente... Mas o lá na frente vira ali na frente, né? Não é muita... Muita distância, não. Pode parecer. Tranquilo. Tranquilo. Sem notar que ele também pode bater, né? Então a gente tem esse... Esse micro detalhe aí. Querendo ou não, pode fazer a diferença a favor da gente, né, mano? Tipo, difícil ele bater? Difícil pra caramba, né? Ainda mais que ele abriu uma baita distância, né? Mas, ó. Se esse daí bater, por que que ele não pode bater, né? Tentei se motivacionar até o final ali, mas não deu, não. Sai! Tamo no bem, velho. Tamo no mega bem, velho. Sai, porra de vãzinha do caralho! Ah, velho. Vãzinha de merda. Podia ter esperado, mano. Tinha que ser que nem o Milenar de Clube 3, velho. Mas vãzinha espera, velho. Dá pra ver nitidamente que a vãzinha espera, né, mano? Bom, beleza. Tamo vivo. Tamo vivo. Puta que pariu, hein, meu irmão? Pra que bater na... Ah, mano. Olha a vã, velho. Ah, mano. A vã jogou, cara. Sai! Imbecil. Não! Ah, tiozão. Aí, carrega a boost. Carrega a boost. Mais uma vez. O cara abriu pra caramba, mano. Ah, meu Deus do céu, cara. Os caras aqui também, vou te contar, né? Porra, chamaram uns imbecis pra correr. Meu Deus, cara. Por que que tem que jogar o carro em cima de mim, cara? É o NPC desse jogo, é uma loucura. Cara, eu juro por Deus, cara. Se eu for uma vã verde no meio da rua, vou dar uma porrada. De verdade no cara, maluco. Puta que pariu, cara. Porra, é uma loucura, cara. Essas vãzinhas verdes são inimiga da felicidade, cara. Ah, meu Deus! Porra, cara! Não é impossível, mano. Eu só quero manter. Toma cuidado aqui no cruzamento. Sai, táxi. Se vai passar, ele vai passar logo. O mais da hora aqui desse jogo. Caralho, ele bateu e não perdeu velocidade? Jura por Deus. A minha pergunta é a das mais sinceras, né, mano? Porque não é possível. Tá. Tá. Combo de ônibus pra me ferrar. Só porque eu tava com uma distância saudável. Beleza. Beleza. É isso aí. Vai bater, vai bater. Os dois vão bater. Só que ele vai jogar em cima de mim. Um já bateu. O outro já bateu. Eu falei, velho. Vai bater. Não é evidente não, porra. É simplesmente... Olha lá. Parece que o bot, quando você tá na liderança, eles ficam desesperados pra te passar, tá ligado? Tipo, olha lá. É tipo muito desespero, tá ligado? Eles precisam te passar. E aí, mano? Eles só fazem cagada, porra. É maluquice. Mas é bizarro isso. Eu já notei isso nesse jogo, mano. Tudo bem que... É certeza que lá atrás não tem nenhum carro de pedestre. Ou será que tem? Porque eles tão rodando tudo ali. Oh, meu. Cara, eu não tava enxergando porra nenhuma. Eu não me importo. Eu tenho 10 mais. Cara, o foda é que eles não perdem o controle do carro, porra. Isso é uma loucura, velho. Ai, bilzão do caralho, velho. Tá sem nitro, mano. Agora eu ia torcer pro cara rodar. Eu não me importo. Eu não me importo. Ah, era em cima, mano. Era em cima, mano. Eu esqueci do bagulho. Ai, cara. É sério. Eu não sei nem como é que sobe ali, velho. Tá, mano. Eu vou ter que perder uma para entender como é que sobe, velho. Porque a galera é fã de mandar os outros cagarem, né? Nossa, o primeiro colocado, mano, ele tá muito longe, mano. Mano, a gente foi muito próximo de vencer essa corrida, velho. Só que ali em cima, eu não sei como é que faz pra subir ali em cima, não. Ai, cara, puta merda, velho. Eu não pugi, porque eu achei que o busão ia me bater, velho. Aí o busão não bateu, eu bati de frente, que legal. Só não sei como é que sobe lá, mano, pra ganhar. De verdade, o problema é ali na frente, mano. Mano, tava dando tudo certo pra gente ganhar o último, mano. Tipo, tudo, tudo, mano. Tipo, os NPC batendo o tempo todo. Uma loucura. Ainda falei, pô, a gente só precisava que ele batesse pra gente ganhar. Aí ele bateu, eu falei, caralho, mano. O destino quis assim, aí. Chegou lá, era em cima. Mas é assim, depois que eu descobri também como é que sobe, meu chapa. Acabou. Sai poste do caralho, eu tô levando poste, meu Deus. Sai poste do caralho, eu tô levando poste, meu chapa. O que não vai adiantar eu dar restart aqui agora? Por mais que, tipo, eu vá perder, mas eu já perdi, né? Porque o primeirão ali eu perco pra caramba, né? Eu preciso saber só como é que faz pra subir, mano. E se eu der restart, eu não vou aprender como é que sobe. Então, eu prefiro aprender primeiro, aí depois eu dou o restart que aí na hora da... Que porra é essa? Vocês viram o caminhão? Caminhão com hidráulico, velho. Ah, beleza, mano. Show de bola. Parabéns pela vitória, mas eu preciso entender como é que sobe nessa porra. Ah, tá. Então vai por trás ali. Teve uma rampinha, beleza. Bora. Agora eu aprendi, mano. Era isso que eu queria aprender, mano. Porque não adianta eu também ficar dando restart sem saber onde eu tenho que chegar, né, velho? Porque aí a gente fica no zero a zero, mano. Sai, cara! Ah, mano. Qual é? Bate no outro, mano. Olha, 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 olha a merda, olha a merda. Pra que eu fazer zigue-zague, imbecil? Não sei controlar essa merda, esse carro reto quer ficar fazendo zigue-zague, palhaço. Segura. Meu Deus do céu, cara. Por que, mano? Por que vocês são tão inimigos da felicidade alheia, velho? Mano, eu não vou nitrar. Eu não vou nitrar. Tá, eu vou nitrar. Esse aqui... Aquele lá onde ele tá não deve ter carro spawnado, mano. Porque... Eu deduzo que a... Que quando o bot tá numa certa posição, não spawna carro, mano. Eu queria ter aquela parada, tipo, de... Frican, tá ligado? Só pra olhar, velho. Tipo, jogar a Frican lá embaixo, mano. Só pra comprovar o que eu tô falando, mano. Porque eu acho que os elementos, eles vão carregando conforme o player chega perto. Tá ligado? Tipo, aqui, ó. Como que o cara tá indo retão, suave, mano? Suavão. Você vê que ele não tá passando dificuldade nenhuma, mano. Ali, ó. Onde ele já tá, velho? Aí você olha os outros botzinhos aí pra trás. Toda hora batendo, rodando. Tá ligado? Ele podia bater agora, né, velho? Ai, eu não peguei a rampa de acesso. Porra, cara. A rampa de acesso podia ter uma luzinha, né? Alguma coisa assim, né, mano? É muito ruim de identificar que é uma rampinha de acesso ali, velho. Nossa, mano. Todo mundo rodou, velho. Que beleza. Mano, o cara bater e não perder a estabilidade do carro é uma brincadeira. Show de bola. Nossa, suave, mano. Lindo, 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 lindo. Perfeito, velho. Perfeito, velho. Perfeito, né? Ó, inglês. Cara, eles podiam bater, né, mano? Eles podiam bater aí, mano. Porque nós vamos entrar na pior partezinha ali. E com esses caras na bota vai ser chato, velho. Isso! Não tem problema vocês baterem, não. Pode bater, velho. Mas mal ninguém cesar uma porradinha aí de leve. Mano, esse carro aqui é muito bonzinho, velho. De verdade, mano. Gostei muito. É, o Lancer, né, velho? Agora vocês entendem por que eu gosto desse carro, mano? Por que eu gosto da Lancer, velho. Tá, porra! Caralho! O cara ejetou, maluco! Caralho! O cara ejetou muito hard, mano! Puta que pariu, cara! Nossa, eu posso perder essa corrida, velho. Meu dia, mano, meu dia tá feito, velho. Nossa, que porradão, maluco. Puta que pariu, velho. Oh, foi muito engraçado, tá? Sabe quem é idiota? Busão é idiota. Busão é idiota, mano. Busão é idiota pra caralho, mano. Deixou todo mundo. Babaca! Agora eu só não posso errar a alça de acesso aqui. Vamos! Porra, falei, galera! Eu falei, porra! Ah, meu cumpade! Bora lá! Bom, guys, mas é o seguinte, velho. Eu não vou correr essa corrida. Eu não vou correr o torneio agora. Vou deixar pro próximo vídeo. A gente faz a corrida no próximo vídeo. Fechou? E é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Tamo junto. Eu fui. Até mais! Tchau, 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 tchau.